A equipe da NDTV Record, aqui de Joinville, acompanhou o resgate emocionante de uma égua. Durante as fortes enchentes, não é que ela foi parar no terceiro andar de um prédio? Cidade de São Leopoldo, que onde está lá a nossa equipe? O Márcio Falcão e também o Gladionor Ramos. O resgate do animal foi definido pelos bombeiros como de extrema complexidade. Olha só. A égua ficou por cerca de 10 dias no apartamento, de acordo com o Corpo de Bombeiros. ONGs de proteção animal a encontraram. Ainda não se sabe exatamente como ela foi parar no local. O resgate durou quase 8 horas e exigiu técnicas de salvamento em altura e água. A égua foi sedada por médicos veterinários e içada com cordas. E a gente utilizou uma técnica de salvamento em altura. E foi, no fim, uma mistura de técnicas. Porque teve salvamento em altura, teve aumento da estabilização na água, que entrou técnicas de salvamento aquático. E através dessa técnica chamada uma tirolesa dinâmica, onde você ancora ela em dois pontos diferentes, em duas paredes diferentes, e desce pelo meio dela, vai descendo a sua carga até o ponto que você deseja que ela se encontra. Que no nosso caso era o bote central, que sustentaria a maior carga, a carga do cavalo. Ela estava bastante desidratada. Foi uma operação muito complexa, né? A gente fez uma tirolesa. O animal estava muito debilitado. Precisava ser socorrido hoje, já desidratado. Então fomos em dois veterinários e fizemos uma operação com essa equipe maravilhosa do Corpo de Bombeiros aqui de São Leopoldo. Bombeiros militares de ao menos cinco estados brasileiros participaram da operação de resgate da égua. Nesse momento, ela vai ser levada para um espaço onde receberá outros cuidados médicos veterinários. Agora, integrantes de uma ONG e médicos veterinários cuidam dela. Agora é cuidar. É uma égua em potência. Estava já desidratada, 12 dias, sem alimentação adequada, sem nada, não tinha nada ali. Então, é um quadro bem complicado. Graças a Deus, ela levantou assim que foi embarcada. Isso é um ponto muito positivo, porque a gente teve que usar sedativo. E ela ser embarcada e levantar no embarque, isso para nós é muito bom, é uma emoção muito grande. A gente está muito feliz por poder salvar mais uma vida. E agora, para que a gente consiga manter ela. São vidas, né? Vidas que estão ali, que num olhar já passam esse pedido para voltar o seu ambiente. Imagina, dentro de um prédio, como foi parar ali, né? Mas como tudo isso aconteceu e para muitos, são questionamentos que agora devem significar o quê? Deixa para lá e vamos resolver, vamos trazer vida e a vida digna de volta, que assim como seres humanos, os animais também merecem, que a situação realmente é de calamidade. Calamidade. E o trabalho, olha só, de dedicação, com resultado de aplausos, de acalento no coração de todo mundo que esteve ali envolvido. Lembrando que esse é um dos muitos outros salvamentos que acontecem por tantas vidas no Rio Grande do Sul, tá? Claro que um fato como esse se torna, assim, algo de destaque, como a gente viu nas imagens aí.